Numa altura em que se procura a próxima vítima da crise da dívida, aqueles que já caíram procuram agora uma saída do turbilhão em que foram apanhados. Portugal tem tido nota positiva dos responsáveis europeus, mas não basta. O caminho vai ser difícil até porque sofre dos mesmos males do caso perdido da Europa. O problema objetivo é bastante simples, o país tem consumido muito, por muito tempo. Então a consumação tem que ser cortada mais ou menos por 20%. Reconhece o economista diretor de um dos maiores centros de estudos em Bruxelas que os cortes a fazer são difíceis, ainda para mais quando Portugal tem uma fraca economia, com um baixo nível de produtividade, considera Daniel Gros, e avisa os líderes nacionais que não há como fugir à austeridade. Prevê que se o governo demorar a implementar a austeridade, vai ser mais doloroso para os portugueses com maiores estragos na economia, depois do pagamento de juros elevados durante mais tempo. Mas as medidas são impopulares e vão ser um teste ao sistema político. Há problemas em que as nossas querelas partidárias, o país tem que estar acima delas, obviamente. Portanto, julgo que os partidos do arco da governação em Portugal têm tido muito mais responsabilidade do que tem acontecido na Grécia, que tem sido um desastre. Otimista ou economista ouvido em Bruxelas, no entanto, os portugueses traçam um cenário de desastre para o futuro de Portugal. Vai chegar com um ano de atraso ao ponto onde chegou a Grécia, porque não há maneira de resolver os problemas ditos da dívida soberana sem resolver os problemas do euro e sem relançar as economias. Uma solução de austeridade para os países que caíram perante a dívida soberana para que se reergam com as contas consolidadas, mas não convence alguns responsáveis e não convence os mercados que continuam a castigar os Estados-membros já resgatados e outros que continuam na corda bamba. Obrigado.